Coisas que todo adulto 50 a mais deveria saber antes da sua viagem internacional. Isso deveria ser ensinado em todos os cursos, só que não é assim que acontece. Eu sou Adriana Tavares, especialista em ajudar adultos com 50 anos ou mais a falar inglês sem medo e sem travar, mesmo do zero. Se esse é você, já dá dois cliques na tela e segue esse perfil aqui, combinado? Quando a gente pensa em viagem, a gente pensa já em bag, bag de mala. Mas na verdade, quando a gente fala de bagagem, a gente vai escutar mais falar luggage ou baggage. E as malas são chamadas de suitcase, suitcase. Agora uma palavrinha que é importante você conhecer, porque você vai ouvir principalmente dentro do avião para você colocar a sua carry-on luggage, in the bin, para você colocar a sua bagagem de mão no compartimento ali acima da sua cabeça. Então, carry-on luggage. Agora você já sabe do que se trata. Quer falar inglês sem medo e sem travar com o método próprio para 50 a mais? Então escreve aqui, eu quero. E já salva esse vídeo aqui com esse vocabulário de viagem. Combinado?